O Brasil É o gigante em pé Vendo raiar outra alvorada em sua história O Brasil é no coração E com fé e ao surgir do chão Cantamos sorrir feliz Se envolta a força de um país Todo o Brasil virou E nova luz brilhou Quando Brasília fez maior a sua glória Como esperança em pé É o gigante em pé Vendo raiar outra alvorada em sua história É o capital de um Brasil audaz Não dá luta e melhora a paz Salve o povo que assim te quis Simbolo da força de um país Simbolo da força de um país Todo o Brasil virou E nova luz brilhou Quando Brasília fez maior a sua glória Como esperança em pé É o gigante em pé Vendo raiar outra alvorada em sua história